Tudo é bonito na casa da mãe para cima, tudo é belo. Também nós sentimos saudades, também vivem marcas marcadas. A gente vê o movimento, depois, no ternozinho, no domingo, começa a despedida, nós vamos embora, já deixando a gente com saudade. A gente, a parecida, vai ficando, sentindo vazio, já vai embora, vai a deprevo, a vida, e o nosso irmão ir embora, a esperança e o prédio de volta. A gente pede para vocês, aí, sempre acesso ao nosso vídeo, aí no Instagram, no YouTube, no canal, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, e você recebe, se você quiser usar, você recebe, aí, então, é mais fácil, né, para a gente sempre estar conversando, e esse é o último movimento, ele vem se tendo, tem um movimento bacana, viu, graças a Deus, você vê, que só você está frio, então, tem uma hora deles, já é quase, duas horas da tarde, ainda tem gente, sempre a filha, livre, né, que te vê, assim, a filha, sabe, né, é um pouco, já indo embora, começa duas horas da tarde, a gente começa os anos, e quando chega a ser, bate-volta, é para longe, chegar daqui a pouco, já é mais, né, mas, então, uma hora aqui, e para cima, todo final de semana, é, e se atingir, e a gente está aqui, é a vista, e ficar, sem a presença de vocês, e a gente está aqui sempre, mostrando um beijo para vocês, de saudade, e a gente está despedindo também, uma vida mais parecida, e até o próximo vídeo, Deus quiser, tchau, 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 tchau,